E aí pessoal, vamos a mais um vídeo E vou mostrar pra vocês hoje um pouco de Berezino Eu tô nessa cidade, ela fica na costa Só que um pouco mais ao norte Ao lado direito do mapa, lá em cima Então não tem muitos jogadores Eu vou ter que ir no modo minhoca aqui Porque eu já desconectei duas vezes Por ter saído dessa porta andando E os zumbis me atacaram, ó Já tô até com pouco HP Eu tô aqui usando a roupa de camuflagem Que vocês pediram aí nos comentários Mas é porque eu encontrei ela Não acontece sempre de se encontrá-la Tô aqui com uma espécie de sniper Tô com uma mochila que cabe bastante coisa Mesmo assim eu tô lotado Não tenho mais o que carregar Acho que tem alguns espaços agora que eu me alimentei E eu tô querendo explorar aquele prédio lá Não sei se eu consigo entrar Antes de entrar lá Vou mostrar um pouco da sniper pra vocês Ela funciona assim, ó É uma arma aí de longo alcance Então, por exemplo Um camper maldito com uma arma dessa Por exemplo, faria a festa em eletro Mas não é essa a minha intenção Eu acredito que não tenha ninguém aqui Eu tô no server BR Mas é cedo São oito da manhã Parece que tem seis jogadores online Não sei se tem alguém aqui É difícil O pessoal não costuma vir nessa cidade Ela tem bastante coisa legal Não encontrei nenhuma arma ainda Mas encontrei bastante munição Até pra ser sniper e comida Então eu vou tentar dobrar aqui Ali tem um zumbi militar E aqui tem uma tenda militar Na qual eu encontrei um cadáver Ontem Esse cadáver Eu não sei se ele morreu pra zumbi Ou se alguém matou ele Eu acredito que alguém tenha matado ele Deixa eu ver se tá aqui o cadáver ainda Tá ali ainda, ó Aparentemente é um jogador Se não me engano Não é difícil morrer pra zumbi aqui Então pode ter sido que ele tenha morrido Pra zumbi Eu vou pegar tudo que ele tem de comida Porque essas comidas Elas aumentam o meu HP E eu tô precisando aumentar o HP Tem até uma arma ali Manchester O que mais tem? Binóculo, compasso O cara tinha tudo, né? O que que eu não tenho aqui? Binóculo eu tenho Compasso eu tenho Eu não tenho relógio Bom, é só isso Eu poderia ter carregado Ele deve ter morrido pro zumbi militar Tem zumbis que são mais fortes que os outros Eu notei isso Eu vou agora verificar Tentar verificar onde eu entro nesse prédio Porque eu subi lá em cima Como vocês podem ver Tem uma escada ali mais à frente Eu subi Não encontrei nada lá em cima A entrada é aqui A entrada é lá do outro lado Eu vou Vou no modo minhoca O modo minhoca é o único modo de chegar A esse ponto no jogo Porque No momento que vem o zumbi Começa a vir vários É meio absurdo Mas até que faz sentido Devido ao barulho dos tiros Não é Então eu vou aproveitar Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco Vou aproveitar aqui O servidor tá vazio Pra dar uma explorada aqui Eu acredito que isso aqui seja Um, sei, uma espécie de hospital Quem sabe Ó, aqui eu não consigo olhar pra dentro Não tenho certeza se eu vou poder É Entrar nele Ó, tô escutando zumbi Modo minhoca novamente Vamos lá É Lange porque você não fica de camper Tem sniper Tem um monte de bala Tem um monte de munição Fica lá em eletro Dando tiro em todo mundo Cara, não vou fazer isso Não sei Não curto fazer isso Tem um grupo aí no servidor BR Que são uns americanos Que tem feito isso ultimamente Eles tem ficado nas cidades É Mais habitadas E tem ficado de sniper nos telhados Cara, tá muito engraçado Muito engraçado Porque não sou eu levando tiro, né Engraçado ver os caras no chat se xingando Aquela loja lá Eu já dei uma olhada Tem bastante É Suprimentos Tem bastante comida Bastante coisa pra se alimentar Eu não consigo carregar mais Do que eu já tô carregando Tanto que eu não tô nem cogitando A chance de tentar montar um carro Eu não encontrei ainda uma caixa de ferramenta É uma coisa interessante Porque Eu andei bastante já Tive em várias cidades Aquilo ali parece uma espécie de bunker Militar, ó Bunker militar Não sei como fala Vou dar uma passada ali Independente, tem alguma coisa mais importante Nessa cidade eu notei Que tem bastante coisas militares nela Tem soldado morto Tem bastante tanque destruído Não sei se seria uma espécie de cidade Onde houve algum tipo de conflito antes Também não sei nem se eu posso entrar nisso aqui Acredito que eu possa Ó, esse é o problema Quando a gente chega no local É se levantar Só isso já atrai os zumbis Vamos ver se eu consigo Entrar no modo minhoca de novo aqui dentro É, não deve ter nada não Eu Acho que eu já trai os zumbis, hein Espero que não É, ele vai passar reto lá, será? Vai Não tem nada aqui Eu fui trollado Será que o cara vai me seguir, meu? Vamos dobrar aqui Agora quando eu sair Tem que ter muito cuidado Porque eu vou me levantar de novo Eu já tenho ali Um dos mais ligeiros Modo cachorro Eu vou tentar Levantar aqui antes E aí eu vou com o modo minhoca de novo E vamos ver se eu entro naquele prédio Que é o que eu quero Parece uma espécie de hospital Não adianta eu encontrar sangue Porque não vai ter ninguém pra me pôr o sangue Só se eu pedir pra algum dos Dos gamers que eu acabei fazendo Gameplay Pra me ajudar nessa parte Mas eu teria que voltar pro início E no servidor BR Como em todos os servidores Pedir pra uma pessoa estranha Te ajudar com isso É quase que um convite, né Por favor me roube aí A minha sniper E a minha mochila E o resto que eu peguei Mas vamos ver o que vai se dar Eu tô conseguindo até recuperar HP Com comida E tô tentando Tentando Como vocês podem ver De um modo mais chato possível Ser o mais cuidadoso possível Mas é complicado Porque eu assim, ó Eu me enjoo constantemente De andar assim De De Ficar Com medo Andando pelas paredes Porque o bom é matar zumbi, cara Eu gosto de matar zumbi Dar tiro no zumbi Só que o problema do HP É o que ferra E não existe Não sei se existe algum tipo de colete Algum Algum tipo de É Algo que nos proteja Contra dano Porque os danos são muito altos Dano zumbi Dois, três Socos Já vai aí Três mil Quatro mil HP Ó, tô chegando aqui Mas eu acredito Que seja aquele tipo de local Que não dá de entrar Eu não vou conseguir entrar aqui não Eu vou até tentar Me aproximar mais É, seria um hospital, ó Mas eu não vou conseguir entrar Felizmente Lá por trás Eu não achei entrada Não encontrei nada no telhado Normalmente a gente encontra no telhado Os Pacotes de sangue Ah, aqui tem alguma coisa O que é isso? Um soldado morto Vários soldados mortos Não posso pegar nada deles Dentro ele tem as caixas Que são aquelas que Dropam o sangue Vou me levantar aqui Que eu não tô vendo nenhum zumbi Não tô vendo nada O cara já tá me seguindo Eu vou Eu vou correr pra cá Correr pra um lado Que eu possa Eu vou correr Eu vou fazer o seguinte Eu vou correr lá Lá pra cima E vou Quando eu estiver mais afastado Desse local urbano Eu vou atirar nele Você já deu uma olhada Na cidade, ó Eu já atraio uns 20 zumbis Que é assim que é bom Atrair zumbi é bom Não posso dobrar aqui? Não Não vou fazer a merda De entrar naquela cerca ali Opa, opa Cidade ela é bem grande Ela é relativamente grande Se comparado a muitas Que eu encontrei no caminho Só que eu tô voltando Pra costa Eu não tô percebendo Que eu não tô conseguindo Ir mais pro meio do mapa Eu tô sempre voltando Eu acabo voltando Pra costa uma hora ou outra Eu tô ainda com a Makarov Eu não encontrei outra arma De mão melhor Normalmente a gente encontra Muito rápido Eu não consegui ainda Aquela casa lá O que é? Deixa eu ver Se eu posso entrar Posso entrar E vou entrar Porque se eu subir lá Na escada Eu vou ter Mais um local Uma linha reta Pra poder atirar nele Sem ser Cercado por eles Tem aqui uma grade Deixa eu passar Se tiver também Alguém assistindo isso Deve estar pensando Tem um maluco Correndo aqui em Berezino Cheio de zumbi na volta Eu vou subir aqui Na escada Porque agora Eles vão ter que subir Na escada E aí eu vou matando Um por um Alange Atira na cabeça Cara eu tento É É que nem sempre Quando a gente mira E atira no local O tiro vai no local Cadê a mira Cadê a mira Foi Me livrei? Será? Tô com bastante balada Da Makarov Só que eu tô tentando Não Ó mais um Um local assim É bom de você correr Porque eles sempre vão ter Que dar o trabalho De ir E sumiu Sumiu Desapareceu Será? Caiu Eu já vi um zumbi Caindo do telhado Cara Foi muito engraçado Tem mais alguma coisa aqui? Não Vou voltar Vou descer E é isso Só queria mostrar mais um pouco Pra você dessa cidade Não mostrei muita coisa Mas também não tinha muita coisa As cidades elas são bem Semelhantes Muda alguma coisa em item Às vezes tem sorte De encontrar item Será que o zumbi Não vai vir pra cá Me pegar? Vamos ver Se bem que aqui Eu tenho esse local Pra me esconder Não E é isso Eu queria perguntar pra vocês O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Seja de DZ Ou de qualquer outro jogo Eu não tenho feito vídeo De outros jogos Eu tô Super viciado no DZ Eu tenho que parar com isso Você vai acabar me destruindo Ó Parte de metal pro carro E eu vou Ver se eu consigo focar Em outras coisas O DZ Ele tá Super viciante Cara O pessoal tá jogando muito Inclusive eu Eu tô Já bem equipado Não tô com nada muito pesado Aquelas armas mais militares Mas eu tô aí Com um bom equipamento E o que vocês querem Que eu faça Vocês querem que eu volte Pra cidade Que eu seja sniper Que eu passe a assassinar Todo mundo Que eu explore Mais locais diferentes Eu tô chegando Eu tô tentando chegar No aeroporto Não consigo Eu tenho usado o mapa Pra me guiar Só que eu acabo Voltando pra costa É incrível assim Eu ando Ando Eu sigo as placas Eu sempre volto pra costa Então eu não sei exatamente O que eu tô fazendo de errado Mas eu vou descobrir O tiro foi headshot Foi Então muito obrigado Pra assistir A promoção Ela tá rolando ainda Tem muita gente Inscrita Participando da promoção Que não é promoção É sorteio E eu vou fazer Com certeza Dia 10 de junho Eu já farei outro Já vou iniciar outro sorteio Então não se preocupem Quanto a isso Outro recado Eu tô Iniciando um servidor Esse servidor Ele vai ser exatamente o seguinte Eu vou ter um host Que é uma máquina Que eu tenho E eu vou abrir Uns 10 espaços Eu tô terminando a configuração Eu vou abrir 10 espaços E a ideia é que Todos nós jogamos juntos E pra gravar vídeos Fazendo coisas interessantes No jogo Que é montar helicóptero Montar carro E zoar um pouco Rer um pouco junto Que é a parte mais legal Que é difícil De fazer isso Num servidor lotado Porque vai ter sempre Alguém pra tentar Estragar Então é isso Não esquece de deixar Um comentário E avaliar o vídeo E até o próximo